Internet Brasileira, já faz mais de mil anos que a gente provou que a porra da terra é redonda Fim do vídeo, vamos embora E acontece o seguinte, o negócio não sai de moda Ah, ela vai falar de terra plana de novo Sim, porque os caras da terra plana não param, então tá lendo também, não vai parar E aí, aconteceu até essa semana um lance com o Super Xandão Eu não conheço, você conhece o Super Xandão? Conheço de ouvir da internet, essas coisas aí, dele falando dele mesmo na terceira pessoa Algumas coisas assim Sei que é um cara muito querido e sei que provavelmente é um cara de gente boa Pelo que eu vi lá no Flow, que eu vi uns trechos, ele parece ser um cara muito de gente boa Mas é o seguinte, pode ser o Super Xandão, pode ser o Átila Podia ser a minha mãe ou o Bubassauro Se vier me falar de terra plana, nós vamos falar Não, isso é mentira, 100% Tá deslavada essa merda Mas nós não vamos parar, desculpa Super Xandão, grande abraço pra você aí Mas a porra da terra é redonda Então hoje tivemos a ideia Vamos fazer um reagir na terra planilha, essas partes 2, Bubac e tal Eu quero começar com o Super Xandão, mas depois extrapolar porque tem muito conteúdo Esse que é o problema, entendeu? E a gente continua naquela, será que estão falando sério? Teve gente que falou sério, tentou pegar o barco pra ir lá encontrar o negócio E quase morreu, teve que ser resgatado O outro tiozinho pegou o foguete pra voar e morreu Então ainda que o terra planismo seja a onda da direita Assim como o signo da esquerda Pelo menos o signo não tá morrendo gente ainda Então eu vou pegar leve com vocês agora, Bubassauro É o seguinte, a porra da terra é redonda Eu vou assistir uns trechinhos do Super Xandão Então, mais uma vez, repito Não tenho nada contra o cara Eu sei que a galera vai querer forçar treta aqui Eu não ligo, infelizmente A gente tem que apontar as bullshit da galera Terra plana é bullshit pura, falou? Monarque, não vem dar strike não, viu, mano? Senão eu não vou fazer nada Monarque daí, estrague ele ancap Ele não acredita em propriedade intelectual Mas é verdade, então tá tudo bem Vamos lá então A discussão da terra plana, ela surgiu É porque o Super Xandão, quando ele pisou na terra, ela ficou plana Não, pior que não é A questão da terra plana é que é o seguinte Tá gerando muita polêmica hoje em dia aí, né? A terra plana é um assunto que voltou a surgir aí No ano de 2015 Mas no ano de 2015 pra cá voltou essa Foi o ano que começou a surgir também O crescimento da extrema direita no mundo O bolsonarismo, o Trump Lembra? O Trump foi em 2016 É exatamente isso Tô fazendo a relação sim, é com relação total E deixa eu já fazer o primeiro comentário aqui Sabe por quê? Porque tá ficando perigoso, mano Tá ficando perigoso por quê? Com esse negócio de essa movimentação aí De extrema direita, não sei o quê Aí começa um que é monarquista Daí o outro é nazi Aí o outro é o QAnon Que é, ah, porque o Trump é o escolhido de Deus Pra salvar a América da pedofilia Promovida pela esquerda no mundo O Jorge Soros, o caralho Tudo começa na piadinha, na terra planinha Então assim, sem desculpa Isso aqui é a ponta do iceberg De um futuro distópico, truta Onde as pessoas pegaram a ciência e ferram no cu E agora tão com essa de Não, tem que ver, né? Não tem O que é, é O que não é, não é Entendeu? A terra não é plana Para O problema, rapaziada O Xanon fala pra vocês assim Existe aquela lavagem cerebral A gente aprende a vida inteira Que a gente tá vendo uma bola molhada giratória Tudo aqui, entendeu? Ou seja, nesse exato momento A gente tá aqui no flow E a gente tá assim, ó Não tá assim Não tá assim Isso já foi desbancado Muito tempo, mano Mas assim Como se a terra estivesse girando Porque falam Ah, porque é 2 mil km por hora Só que a terra é gigantesca Uma terra gigantesca Girando nessa velocidade De não sei quantos mil km por hora É tipo assim Ela tá girando de boa Não é uma bolinha de gude Girando a tantos É uma terra gigantesca Então não tem força Assim, um bagulho Como se a gente estivesse numa lavadora Vai voar tudo pra fora Isso é física básica Assim que você vê um número grande Como isso, você se assusta Nossa, mas nós estamos viajando a tudo isso por hora Sim, mas é um planeta gigantesco Se você pegasse a quilometragem Durante uma hora Você vai ver que a terra mexeu daqui pra cá Quanto que ela leva Quanto tempo pra dar uma volta? 24 horas, truta Uma volta é 24 O que que é isso? O que que é isso? A bola aqui assim A água, os oceanos Tá tudo segurando A gente tá 150 Tá tudo segurando também, outra fita Porque é só olhar pro céu Você vai ver os astros Tudo redondinho O Júpiter, por exemplo Tá tudo segurando um turbilhão de gás A gente já pousou em Vênus Com sonda E tá tudo segurando Vênus também Tá tudo segurando Marte A gente foi pra lá A gente olhou Mas aqui não Aqui é um disco Fruta É muito esforço pra dizer Que existe toda uma conspiração mundial De centenas de pessoas Milhares de pessoas Já tiveram acesso a estratosfera Pega um balão de gazelle Põe numa GoPro, caralho Você vai ver, caralho Tudo isso é muito complicado Porque as pessoas começaram A questionar sobre a terra plana Que já é uma coisa antiga Os povos antigos Sabiam que a terra era plana Os povos antigos também Não deixavam um fio de cabelo Cair na bacia de lavar o rosto Porque virava cobra Os povos antigos Até a idade do meu tio Não tomava manga com leite Porque matava Felizmente a ciência tá lá Pra gente parar de ser povo antigo Inclusive eles conseguiam fazer previsões Através dos astros Das estrelas E finalmente o terra planismo Conversou com a astrologia Porque quanto mais se fala Sobre terra plana Mais dúvidas são geradas E quando as pessoas vão lá E fazem o teste empírico Na prática Não, mentira Pega uma câmera por exemplo E vai na linha do horizonte Numa praia E dá um zoom De 50, 60, 100 quilômetros de distância 100 quilômetros Um zoom de uma câmera Eu quero ver Eu quero ver o terra planista Que pegou uma objetiva Eu não sei se existe Primeiro Mas beleza 100 quilômetros Você já viu o tamanho da lente Que os manos usam Pra tirar foto de futebol Se eu quiser pegar o Neymar Em detalhes A 30 metros Ele tá falando que é 100 quilômetros Que alguém da terra plana Pegou uma câmera E apontou a 100 quilômetros Bubassauro Eu posso subir agora no prédio Já que a terra é plana 100 quilômetros Eu consigo filmar a Avenida Paulista Truta É possível Com uma câmera Que algum terra planista pegou Eu falei assim Aqui ó Tá planinho 100 quilômetros Que câmera Que câmera Embarcações Ilhas Coisas que deveriam estar Abaixo da linha de curvatura E deveria ser impossível de avistar Mentira Um documentário no Netflix Sobre a terra plana Onde eles fizeram um teste empírico Que ele gostou desse termo Pra analisar a curvatura A partir de câmera Muito simples Colocaram dois papel furado Uma luz passando Se a gente conseguir Pelo ângulo da câmera Enxergar a luz aqui Significa que é reto Se por acaso A luz não bater no buraquinho É porque tem curvatura na terra E como que termina o documentário Você lembra o Bubassauro? Com eles provando Que tão errado Não conseguiram provar De maneira empírica A terra plana Nunca ninguém Sabe por quê? Porque não é Porque simplesmente não é Eu tô em um minuto de vídeo Tem mais 11 Eu vou pro próximo Repito Poderia ser a minha mãe agora Eu ia estar tendo a mesma reação Super Xandão Eu espero te abraçar um dia Tira essas ideias Da sua cabeça Truta Pelo amor de Deus Lua filmada da terra Ela não está 384 mil quilômetros De distância Pequena observação A NASA também diz Mas dá pra provar Empiricamente Inclusive tem outros Programas espaciais Outras agências Outras pessoas Com conhecimento básico Telescópio Cacete Isso é provável Observável Não é A NASA falou Não A Lua está lá A NASA tendo dito Ou não Essa é a distância Que ela está da gente Eu estou com uma filmadora Que não é tão boa assim E eu vou dar um zoom Máximo nela Pra gente ver a Lua Mais de perto Ok Olha só isso Bonita imagem A Lua é muito linda Redondinha Como todo astro Aqui está a 380 mil quilômetros De distância da terra Como é um negócio Que eu estou vendo Desse Olha essa referência Você olhar pra Lua Ela fica desse tamanho Quantas vezes você acha Que a Lua é maior que isso Quantas mil vezes Esse pedaço cabe Até a gente preencher A área da Lua Eu estou falando De um astro Que você vê Nesse tamanho De uma moeda De 50 centavos Você consegue ver O Polo Norte E o Polo Sul A porra de um astro O diâmetro da Lua É de 3.400 quilômetros Você está enxergando Desse tamanho No viewfinder Da porra da sua Canon Tem 3.400 quilômetros Num pixel E o cara Como é possível Você queria ver o que tio Você está vendo agora Esse vídeo Seja no celular Seja na TV Levanta e vai pra perto Do monitor Olha o tamanho Da minha mão aqui Está vendo esses 3 dedos aqui Vê o tanto que está pegando Está ligado Você na sua tela Agora você faz assim O médico dele Está bom Mediu Faz assim agora A minha mão está menor Eu mexi 1 metro de distância Minha mão diminuiu 3 Vezes Cusão A Lua está a 300 mil quilômetros Ela tem 3 quilômetros E meio de diâmetro O mano enxerga desse tamanho E fala que não Como é possível Vamos pra próxima vai Ah é assim Eu achei muito boa Aquele lance Que o Felix Baumgartner Saltou da atmosfera terrestre Tá ligado O Red Bull Strato Eu acho muito foda Eu adoro histórias desse tipo Então eu acompanhei de perto O cara do Eximio Saltoador de paraquedas Fez uma parceria com a Red Bull Eles colocaram ele Num balão de gazelio Se não me engano Desses meteorológicos Que por ser um gás Muito mais leve que o ar Enquanto ainda houver A atmosfera Ele sobe Ele vai subir Vai subir Vai subir até o céu ficar escuro Até você conseguir observar Até a curvatura da terra O mano saltou de lá de cima Chegou perto de superar Acho que a velocidade do som Enquanto caía Porque lá é muito rarefeito Ele pega muita aceleração E tal Caiu a não sei quantos por hora O bagulho foi foda pra caralho Transmitido ao vivo Pro mundo inteiro ver Aí o mano me saca dessa imagem Vocês Ballhead Legal que eles tem um monte de nome pra gente Eu tenho um só Tonto Vocês Ballhead Não sabem o que escala Nem pra fazer um CGI A bola molhada Uma hora é gigante E do nada fica do tamanho De uma gude Decidam Aí ele vai e pega A imagem da Red Bull Strato Que claramente Qualquer pessoa Mano Com o básico de conhecimento Olha pra essa imagem E sabe que eles estão usando Uma grande angular Uma grande angular Lente olho de peixe Lente wide O caralho Ela pega uma imagem Que é muito ampla E dá uma comprimida Do jeito ótico Pra você conseguir enxergar mais O cara pega uma imagem De uma grande angular Que tá no negócio Ele pega a proporção Da curva e altura da terra Aplica em cima E fala olha aí Então o cara é gigante Perto da terra Porque não é possível Olha essa imagem Em cima dessa Não tem mais perspectiva Não tem mais lente Não tem mais porra nenhum É MS Paint E acabou NASA refutada Tem a lente que eu Sobre no meu prédio aqui Eu vou filmar lá O Osasco Vou filmar o Cocielo Comprando hot dog Mas não tem uma grande angular Pra mudar a curvatura De uma imagem Vamos pensar um pouco Segundo o esquizofrênico Do Newton Ai Eles Ai Tá vendo É exatamente o que os bolsonaristas fazem É apelidinho idiota Pejorativo É técnica olavista Pra tentar destruir adversários Você não tem nenhuma base de argumento Aí começa com ironiazinha Sabe Nós somos descolados A gente é que o anão De acordo com o esquizofrênico Do Newton Na segunda Na tal da segunda lei A força resultante sobre um corpo É igual a sua massa Multiplicada por sua aceleração Ou seja A tal gravidade não exerce força Em objetos leves Pássaros voam As nuvens O Newton O Newton falou Ele tá querendo Ele tá querendo Ele tá querendo refutar A lei de Newton Que fala sobre gravidade Em base no ar Tá Porque o passarinho voa Então assim Newton Não sei se você reparou Mas o passarinho tá voando Não existe asa Tá ligado Não existe ar As nuvens flutuam Sem intervenção da gravidade Mano Se um corpo pesa 60 quilos A 20 metros por segundo Ele não passa de 120 metros Em sua aceleração Essa lei tá errada Gravidade só existe Para corpos pesados A teoria do magnetismo É muito mais eficiente Uma vez que todo o corpo Tem ferro em sua composição Não, isso aqui é zoeira Tio Não posso acreditar Que alguém tá falando assim Atar gravidade Com nuvem no céu Com um avião voando Com um passarinho Com um balão de gazelio A gente não tá embaixo De uma atmosfera gasosa Com densidade Com influência gravitacional Com todo tipo de fator Por que o passarinho não cai? Porque ele bate a asa O cara quer refutar a aviação Com base na terra Eu não entendi nada Não entendi nada Próximo Ah não Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Eu odeio esses memes Do TikTok Se a terra é uma bola Por que o designer Da cadeira de balanço Necessita de uma curvatura Não é verdade? Até porque é claro, né Por exemplo A cadeira de balanço Da minha avó A ponta da cadeira Ela começa em Guaratinguetá E termina em Manaus Então realmente, né Como que uma cadeira Com 40 centímetros Vai sofrer influência Na curvatura De uma bola gigante Molhada Gasosa Girando no infinito Assim, ó A única coisa Que a gente pode fazer A respeito de ser da risada Vamos pegar Acho que um dos maiores clássicos Homem prova A teoria da terra plana Usando uma régua Mano, esse cara Mediu a terra com uma régua? Quem que ele é? O Baleano? Eu quero Caralho, por isso Eu vou por Eu vou por Agora se você Fizer um teste simples Usando uma régua Colocando no horizonte Seu campo de visão Seja numa escala menor Quanto numa escala maior Vamos encerrar essa porra Esse irmão desse No meio de dar esse A terra plana Junto com os antivacina Junto com os conspiração De globalismo De querer Jorge Soros E a esquerda Que quer legalizar pedofilia Uma madeira de piroca Isso daí, ó Vai tudo dentro da mesma mão E essa mão faz o que? Vai tipo Vai pro letra pro Bolsonaro E pro Trump Que é só isso Que tá resultando Entendeu? Então é o seguinte Pode parar Quer dizer Quer continuar? Continua Eu vou continuar tendo pauta Eu não vou parar Certo? Vamos embora então Beleza? Então? Polêmico Quando eu achei Que em 2020 Polêmico Ia ser refutar a terra plana Então esse é o mundo Que nós vivemos Essa porra Dessa distopia Oferecimento de loja Dessa letra Moletons incríveis Tá calor pra porra Mas você viu a tempestade Que fez essa feira aí Tempestade de raio Numa dessa Se você não tá com o moletom Da gueixa laranja lá Podia ter até empacotado Não tô desejando mal pra ninguém Mas aí Bota o moletom Compra uma touca Uma camiseta Uma regata Essa regata que eu tô usando Não é da loja Mas assim Só pra dar um exemplo Tem regatas também Beleza? Então? Loja.dessaletra.com.br Até o próximo vídeo Muito obrigado pela sua audiência Pela sua paciência Por ser essa pessoa maravilhosa E tchau